Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Neste vídeo, quero mostrar algo intrigante. Então, confira a sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então galera, tudo começa baseado neste vídeo aqui do Dr. Afonso, tá? O vídeo 550, Exploração Oculta, Hollow Earth, parte 4. Então assistam para vocês entenderem aqui o vídeo de hoje. Então aqui o Dr. Afonso, ele mostra que existiram e existem uma rede complexa de túneis muito antigos no subterrâneo da cidade de Los Angeles, a cidade dos anjos. Então, inclusive os exploradores, eles retiraram ouro deste lugar e esses túneis foram construídos por seres intraterrenos, né? Mas olha que interessante, galera, e que intrigante o que eu encontrei aqui em uma matéria. O projeto de Elon Musk para resolver congestionamentos usando túneis subterrâneos, né? Todo túnel é subterrâneo. Mas adivinha onde é que fica esse túnel, meus amigos? Exatamente na cidade de Los Angeles. Ele escolheu justamente essa cidade para criar túneis justamente aonde que o Dr. Afonso mostra que existem túneis muito antigos desses seres aí que construíram. Será que este Elon Musk, ele está à procura... Temos duas hipóteses, né? À procura desses tesouros que podem ainda existir, né? Abaixo da cidade de Los Angeles. Ou, de repente, tentando um contato com esses seres. Aí que tá, né? E daí diz aqui... Elon Musk é o bilionário conhecido por projetos surpreendentes, como levar pessoas à Marte. Enganar pessoas. Desenvolver uma internet espacial, outra furada. E transportar pessoas em altíssimas velocidades. Sua empreitada mais recente é igualmente futurista. E envolve túneis. No final do ano passado, Musk estava preso no trânsito infernal de Los Angeles. E tweetou que iria construir uma tuneladora e simplesmente começar a cavar. Ah, então, do nada, ele chega... Estava em Los Angeles, né? Preso no trânsito. Ah, tweetou. Ah, eu vou cavar um buraco aqui. Vou fazer um túnel. História mal contada, né, meus amigos? Os caras já sabem, ó... Que existem esses túneis aí que o professor Afonso falou há muito tempo. Tanto é que ele fez esse projeto aí, né? Então, é uma tuneladora conhecida também como Tatuzão. É uma máquina que escava túneis circulares para linhas de metrô, por exemplo. Musk tem uma ideia diferente. Criaram uma rede subterrânea de túneis em Los Angeles para transportar carros a velocidades de até 200 km por hora. Eles ficariam presos entre nós, elétricos, em vez de usar as próprias rodas, né? E aí mostra aqui, né, a máquina que cava o buraco, né? E agora, olha que interessante, galera. Vocês acham mesmo que isso aqui iria... Deixa eu diminuir a tela aqui por causa dos direitos autorais. Iria resolver algum problema de trânsito? Dá uma olhada na... Como que esse túnel é estreito? Basicamente, passar um carro por vez. Então, as pessoas estariam na superfície, né? O carro desceria por um túnel, por um... Desculpe, por um elevador. Daí o carro entra nesse túnel e vai até algum ponto, sabe? Uma coisa sem lógica. Um túnel sem lógica, né? Se falando aí de engarrafamento, de melhorar o trânsito. Sem lógica nenhuma. Um túnel estreito que passa um carro por vez. Então, muito estranho. Olha só como que é, estreitinho. É, aqui ele fala e pá. Ele mostra aqui o túnel aqui. Parece que ele já concluiu uma parte que ele chama uma parte super longa e o projeto parou. Agora, o mais interessante, meus amigos, o mais interessante é que esse túnel, ele tem 3 quilômetros só de extensão. 3 quilômetros, tá? O que eles falam. E o mais interessante, adivinha de onde que ele começou a cavar esse túnel? É, da sede da empresa dele. Essa aqui, ó. The Borg Company. Da própria sede da empresa dele. O túnel começou a ser escavado no pátio da empresa dele. E ele adentrou ali por baixo de Los Angeles. Tá? E o que eles passam é que só tem 3 quilômetros de extensão. Tá? E ninguém tem acesso a esse túnel aí. Só ele. O túnel não tá em funcionamento. Né? Agora, que fica a pergunta. Será mesmo que só tem 3 quilômetros? Ou ele usou esse aqui, esse projeto, como uma fachada, como uma fachada pra escavar e a procura, ou do tesouro, que o doutor Afonso falou, que era cheio de ouro, né? Na cidade, nos túneis, né? Em Los Angeles. Túneis muito antigos. Muito antigos. Ou manter um contato. De repente, tentar um contato com esses seres intraterrenos. Pra descobrir mistérios. Obter conhecimento. E agora, pessoal? Deixem nos comentários aí. O que vocês acham? Tá muito estranho essa história aqui, hein? Muito estranho. Né? O cara que é todo envolvido com suposta exploração espacial. Daqui a pouco, em vez de ir pra cima, vai começar a cavar. Ir pra baixo. Tá procurando o quê? Tá procurando o quê esse cara? Eu acho que ele tá atrás, né? Dessas duas opções que eu falei pra vocês. Ou, né? Mantém um... Tentar contatar esses seres intraterrenos. Ou em busca aí desses tesouros aí. Desses que tem muito ouro, né? Aqui tá o mapa desses túneis antigos que ficam, né? Num subterrâneo da cidade de Los Angeles. E aqui mostra as pessoas que estavam envolvidas nessa descoberta. Né? Desses senhores aqui. Né? Foi envolvida muita gente. Inclusive, quando eles relataram que encontraram ouro. O doutor Afonso falou que teve uma invasão de caçadores de tesouros, né? Nessa região ali de Los Angeles, né? E tem essas imagens aqui, ó. Aqui eles começaram a escavar, né? Isso é antigo. Antigamente isso, né? A procura desses tesouros, né? E tem umas imagens aqui, pessoal. Muito sinistras. Dessa representação aqui, ó. Que são esses seres. Né? Intraterrenos, né? Aqui, ó. Na cidade de Los Angeles. E aqui está o mapa, né? Tá bom, pessoal? Então, deixem nos comentários o que você acha. Sua opinião é importante, né? Deixe seu like também. Compartilhe esse vídeo. Certo, pessoal? Estamos juntos e até a próxima. Valeu! Tchau, país! Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.